cara como eu senti saudade do cj careca e de bigodinho ele tá muito YMCA, bora lá pra missão mate a testemunha e traga de volta as evidências ele vai ter que subir a montanha boa antes de qualquer coisa eu tenho um dinheirinho vamos passar aqui na Amunation pra comprar algumas coisas sempre bom uma dessa talvez duas 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 vamos comprar uma grandona normal valeu cara comprar coisa no GTA San Andreas sempre me lembrou do Exterminador do Futurum que o cara entra na loja de armas e começa a comprar tudo que ele quer casualmente vamos lá então não peraí peraí foi isso aqui que eu acabei de ver ah ele sumiu ah peraí 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 foi só isso aqui cara a achava que era uma senhora idosa mas não parece que não parece vamos subir esse morro aqui tô ansioso pra voltar a gravar vídeo agora que já acabou um período mais turbulento afetou um pouco a minha rotina mas agora vamos voltar tô aprendendo a mexer de novo nas coisas aqui de gravação aprender a fazer conteúdo legal cara eu me lembro que essa subida aqui sempre foi de doer um derrapão errado você volta pro início da montanha se eu não me engano tem até coelho de bicicleta se você chegar no topo da montanha tem possibil... olha o que que eu falei mas como eu ia dizendo eu acho que lá olha o avião eu acho que lá em cima tem uma bicicleta que dá pra fazer uma competição de ciclismo não lembro o que que ganha se você ganhar todas acho que é só dinheiro ou isso e aumentar a sua proficiência com a sua bicicleta é vamos fazer a merda ok né ele tá lá dentro acaba com ele cuidado com os federais eles estão por toda parte sempre você precisa de uma foto dele em um pedaço só agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá foi mesmo foi até antes que eu achei que eu ia cair tinha que me quebrar todo oita já me acharam começou é não é que deu certo é não é que deu certo agora vamos embora acidente aqui na BR-116 eu lembro de uma época que eu tinha muito vídeo de ciclismo de colina e os caras ficavam com uma câmera vamos salvar aqui vamos salvar aqui vamos salvar no 4 vamos salvar mais uma vez pra impedir que tenha qualquer problema e aí era vídeo de os caras fazendo umas trilhas muito muito ingreme de bike ok vamos lá meu filho meu filho meu filho é verdade em 10 zonas confira-me conhece-los no diner no Dillimorf em Red County você não vai perder eles tem que esperar de novo agora e por enquanto lá com o irmão dele tá muito complicado ele tá tendo que manter a Candle a irmã se daí segura tem um bug é bug não é um quadriciclo que que foi isso Jay? opa ah lá se foi a ligação de novo e também uma... isso me lembra não sei se esse daqui vai ser na primeira gravação que eu vou conseguir fazer direito esse episódio porque eu tô com um headset novo o antigo ele deu um problema ele... caraca por que que toda hora vai ter um acidente de moto aqui na outra estrada? mas o meu headset ele tinha quebrado o microfone o fio acho que deu uma conexão ruim eu até abri ele pra tentar consertar mas não deu certo e eu tô com esse daqui eu não sei se ele já vai estar regulado direito possivelmente não espero que ele esteja bem é um headset baratinho que eu comprei pra poder ir pras aulas online e aí onde é que eu tô? eu tô voltando pra Los Santos? é? ah vamo lá eu tô em Los Santos de novo é só chegar nessa cidade que a gente pede progresso com a namorada eita caramba dá essa moto aqui por favor o que? tá quem é? carl é o switch é o switch e o que você acha que está acontecendo? eu estou na prisão no hospital eu sei você está bem? não você tem que fazer algo eu estou tentando eu só tenho que ter certeza que o Kindle está seguro primeiro ok mano eu tenho que ir não se preocupe mano eu não vou deixar você lá o switch ele deu uma ligação pro cj e falou que está tudo uma merda e está no hospital em prisão hospitalar por ele ser um criminoso e que o cj vai ajudar ele só tem que conseguir garantir que a Kindle vai ficar segura antes e agora vamo primeira coisa vamo ver se dá pra comprar essa casa aqui porque eu não quero morrer e tenho que fazer todo esse percurso de novo espero que seja barato é todo nosso dinheiro eu comprei mas nem salvei que coisa bonita vamo mudar um pouco a roupa do cj vamo ver o que que tem ah eu tenho que fazer umas tem que fazer umas compras depois não tenho nenhuma roupa só tem umas antigas mas eu queria alguma coisa nova vai tomou Deve ser aqui. Calma, relax baby! Onde está o seu carro? Onde está o seu? Uh, as mulheres não drivem-se, isso é o que os homens são. Oh meu Deus, obrigado Cesar, aprecio isso, irmão. Então, qual é o seu nome? Onde vamos? Meu nome é Catalina, e vamos tomar essa cidade por todos os céus. Ok, bom plano, eu acho. Você é um bom plano. Eu peguei quatro carros. Uma liqueur em Blueberry, uma banca em Palomino Creek, um gástrico em Delimor, e uma barriga em Montgomery. Vem para o seu tanque, senhor! Eu peguei suas bolhas! Isso é o gelo de pedaço, então você pode só se pôr, antes de eu chamar o sheriff. O que você está fazendo, filho? Só dê-la o dinheiro. Seja-se, maricone. Muita o plano, Carl. Nós estamos levando o seu tanque. Ei, o que você está fazendo? Pura e simplesmente maluca, psicopata. E ela falou que o Carl e ela vão roubar todo e até o último centavo dessa província aí. Não sei se County é uma tradução correta para a província. Mas aí a gente já chega aqui porque eu já sei que aqui é o mais perto. E a gente vai cumprir uma série de objetivos aí. Por enquanto, já que não deu para roubar a loja, a gente vai... Opa, calma aí, cara. A gente vai... Primeiro ver o mapa. A gente vai ter que levar esse... Caminhão aqui. E se eu não me enganei, a gente vai vir à direita. E a gente vai... E a gente vai vender toda essa gasolina aqui. Espero que não dê ruim. O Fernando me salvou aqui perto. A gente se mantinha para que eu possa conseguir uma boa chance. Essa não é minha luta! Cara, eu tenho a impressão que eu, mesmo olhando o mapa... Eu consegui errar feiamente o caminho. Vamos ter que dar a volta lá. Ao lado! Aquele fogo vai nos destruir! Você está atingindo! Vamos ter que dar essa volta e virar direita. Eu... Oh meu Deus! Eu vou morrer! Engraçado que nisso a gente não tem conversa dos personagens. A gente tem conversa dos dois malucos ali atrás. Um desesperado e outro querendo impedir a gente. Já que nesse caso os dois ali eu sempre tive pena dos dois. Os dois estão sérios na situação, né? Imagina. Os caras vão e roubam um... Não... Não... Não roubar um galão, mas roubam um tanque de caminhão de gasolina. E eles tentam impedir. Continua com eles! Aquele fogo vai nos destruir! Aquele fogo vai nos destruir! Wore com eles! O meu Deus! Eu vou morrer! Eita, não essa, mas bem aqui. Pronto. Nunca entendi como é que eles conseguem bater o carro assim e perder o carro. Mas pelo menos eles saem vivos. Olá, Sr. Whittaker. Catalina, o que você me trouxe hoje? Um rig e um tanque, full to the brim, com gás premium. Nunca vi, nunca vi, nunca me dava esse dinheiro de água. Muito bom não fazer o negócio. Ainda assim. Agora, saia daqui antes de que os policiais venham a Snoopy. Se você quiser correr algum carro para mim, saiba lá. Eu sempre tenho uma coisa para mover. Adeus. Eu acho que com isso aqui dá para encerrar o vídeo de hoje. Valeu. Agora para vocês que estão voltando a acompanhar. Pessoal novo também, muito bem-vindo. E até o próximo vídeo. Valeu.